Blu de estúdio, pescado na ideia certo Dragos na madruga, na fuga de fusca pela Augusta Com a dama no banco do lado degustar Me chama de gode após me chupar Não dá milho, os pico vão te durar Dragos na madruga, na fuga de fusca pela Augusta Com a dama no banco do lado degustar Me chama de gode após me chupar Não dá milho, os pico vão te durar Ela disse no celular Meu nome é Défora, pode me chamar Vocês vão poder, vem reclamar Bitch, tô tronfando esquina da city Drogas make street, dentro da cifite Tô no apetite, louco de outfit Vai se fuder, tô sem dormir há três semanas Tem fuder, e hoje só tem uma pagana Vendendo mole saros pra comprar uma montana Dragos na madruga, na fuga de fusca em algum lugar A maldade quer me alugar, falsidade quer dialogar Vê se não tropeça, meça só as palavras Meça seus passos, eu tô passe nos traços A maçã do fulho é de alma, seu louco no terceiro maço Como cês quer viver de ilusão na Babilão? Não dá, não dá, sexta-feira é dia de se embriagar Foi nada, não nada, ficou por lá Minhas noites insanas, em copo, fogo, ande no decote dela Fora da panela, ele dorme, nós era Falindo rádio e trincando tela Artifício, tumultua a natureza Tu multa nosso gosto, tem certeza da realeza Que nos cerca, alt três pra ela Por trás de uma vontade de esquecer essa cela O céu já não me queela em cima Tô cabisbaixo, oito patas da aranha De cabeça pra baixo Descendo e descendo a teia Bem, vindo ao meu delírio Extingo bases do sistema límpico Se não sabe o que é, procura Faz do teu sustento um bom ensino Ou então faz do meu momento um declínio Coque sem silenciador, 9mm, furta cor Cantina do vale, traz sabor De vitória antecipada Louco por coroba, ali não é camarote Amigo, hiperbole diagnosticada Então é tipo tragos na madrugá Não suma correndo pra não arrastar Pega coque, o crack esconde bem pra não capturar Cês fiquem em choque Feitos conservadores na era de Woodstock Meu verso não é pra lock Questionando até a batata do McDonald's Cortando língua de palhaços feitos Mc Ronald's Cheios de royalties Conspiração em valores que te traz aqui 20 graus lá fora, aqui dentro 40 Eis o comprimido que cientistas fabricaram Paracetamol, mais fosfato de codeína Melancolia tatuada nas folhas de papel amassada Essa mina dança no raga da cesta negra Maneigauala, aloha Nunca viajei de avião, só pis fricos meus irmão Buscava a soz e forte na Paulista Wall Street Notei dois apaisanas civis no vão do maspite Dinossauro carnívoro da era mesozoica Cresce o zóio na mochila recheada de encartesi Vou do suficiente pra idas até Marte então Dragos na madrugá Na fuga de fusca pela Augusta Com a dama no banco do lado degustar Me chama de gode após me chupar Não dá milho, os pico vão dedurar Dragos na madrugá Na fuga de fusca pela Augusta Com a dama no banco do lado degustar Me chama de gode após me chupar Não dá milho, os pico vão dedurar